Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo e hoje eu vou te ensinar a fazer um macarrão com queijo em uma panela só que fica delicioso e é muito fácil de fazer. É o famoso mac and cheese, né? É esse mesmo, só que esse aqui, vamos dizer que ele é abrasileirado porque eu coloquei bastante alho nele. Quem acompanha o canal sabe que eu adoro alho, né? Então não podia faltar nessa receita. Então, um macarrão com uma panela só, prato completo e ainda com temperinho brasileiro. Temperinho brasileiro super especial. Fechou. Mas, Linho, você tá diferente? Você achou? O que é diferente? Não sei, tá bonito. O ano novo fez bem pra você. Obrigado. Agora vamos pra receita, mas antes não esquece, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E vamos começar colocando em uma panela 4 colheres de sopa de azeite pra fritar 4 dentes de alho picados. Quando o alho estiver dourado, acrescenta 1 litro de leite. Espera ferver e coloca um pacote de macarrão, preferencialmente esses que são menores, que ele vai cozinhar mais rápido. Eu tô usando aqui macarrão parafuso, mas pode ser pene ou qualquer outro da sua preferência. E deixa cozinhar até ele ficar macio. O tempo vai depender da marca que você usar, então dá uma olhadinha na embalagem pra ter certeza. E não deixa a panela sozinha, porque o leite pode subir e aí vai derramar no seu fogão e fazer a maior sujeira. Então fica de olho e vai mexendo de vez em quando pro macarrão cozinhar todo por igual. Ou seja, o macarrão vai cozinhar no leite, então. Exatamente. E aí o amido do macarrão já vai ajudar esse leite a ficar mais grossinho e vai formar uma base muito legal pro nosso Mc&Cheese. Agora que o macarrão tá no ponto, a gente vai colocar um copo de requeijão, 300 gramas de mussarela picada ou ralada, ajusta o sal, e tempera com pimenta do reino, e cebolinha a gosto. Mistura bem em fogo baixo até o queijo derreter. E pra finalizar eu vou colocar um pouco de cebolinha e alho frito. E tá pronto pra servir, pra comer. Posso dar uma dica? Pode, as pessoas adoram suas dicas, fica à vontade. Então, ó, não pode demorar muito pra comer. É um prato que fica muito cremoso, mas se você demorar e deixar esfriar, ele fica meio grudento. É, a verdade é essa. Então faz e já serve na hora. Se a sua família for pequena, se você aí na sua casa for só um casal, faz metade da medida total, que vai ser suficiente pra acabar na hora. Que o melhor momento dele é quando ele sai do fogo. É isso aí. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário pra gente aqui embaixo escrito... Macarrão queijudo. Isso aí, macarrão queijudo. Um beijo e até a próxima receita. Um beijo, gente. Tchau!